Anderson Tem que correr, tem que correr atrás Kristiansen Hum, dominou É pra fazer o segundo gol e matar Gol! E aí E aí E aí E aí E aí O que é importante é essa vez que vai ser, essa é a população. O chute, o chute, o chute! Tchau, tchau!